SUSI BRASIL DELÍCIA LUCAS CRUZ Se fosse meu filho ia apanhar tanto Porra, um garoto lindo desse Ai, veado, super veado Pensa, super peça Ai, viadaço Desculpa, gente Outra encarnação Outra encarnação, eu era homofóbica Ai, eu vim muito viada assim, amaldiçoada E Deus falou Ah, sou escrotinha, nojenta São Pedro, cara, eu fico pensando assim Eu do plano espiritual, assim, já preparada Já tinha feito aquele curso, né, de mona Que eu não me adaptava, que eu era muito homofóbica Aí, o São Pedro falava Vai, bicha, grita Eu falo São Pedro, não é assim Aquela louca que acha que os santos são gays, né, louca Tadinha Mas sabe que ele estava falando uma coisa Que é verdade, essa coisa de ficar Bicha que fica fazendo pegação em banheiro Manjando a neca dos outros no banheiro Bom, para avisar até para quem é hétero Que pode não entender alguma coisa que eu fale Eu fui criada há muitos anos na África Então, eu uso um pouco do dialeto Que eu trago isso na minha raiz ainda Então, assim, é quando eu falar A cuenda a mala do Okó Dunda Que azuelou o Edidamona E alofou, partiu Quem aconteceu? Nem eu sei Chama o tratou que não dá Difícil E aí, gente, boa noite Sejam bem-vindos É o Rio Retro Comedy Club É difícil, né, fazer esse nome De fazer curso Para falar esse nome Obrigada a todos vocês Eu queria já de cara Esclarecer Porque o povo ficou recebendo e-mail E as pessoas perguntando Ela é mulher? A Suzy é mulher Gente, eu não sou mulher Eu só participei do De Férias com o Ex Só que eu peguei uma corrente marítima Parei lá na ilha do Governador Não consegui gravar o programa Mas eu quero deixar bem claro Lésbica A gente não tem sapatão na barra, não Gente Sapatão é madureira Quintino Xerém Aqui não Aqui é tudo lésbica Feminina Cadê as lésbicas? É feminina Ai, 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 já morou no subúrbio, né Tô brincando, delícia Deliciosa, gostosa Com o peito na bandeja Uma roupa Tu vê que é uma roupa Isso não pode ser chamado de sapatão nunca, gente Isso aí é uma sandália, sabe? Maravilhosa, gente Olha Vamos explicando Isso aqui É um show que vocês poderiam estar assistindo no circo Na Uruguaiana, lá no Saara Mas a gente tá na barra Que a gente, porra A gente tem a Xer Tem estrela Obrigada pela presença de vocês É, só falar pro O senhor que é hétero Tá com a esposa É esposa Não fique excitado olhando no meu corpo Para Que eu ruivo assim De lado, assim, de perfil Não tem uma coisa de Marina Rui Barbosa? Tem Tem nessa última novela que ela fez De um gato, uma coisa Um gato preto Tem Então nada de ficar aí por baixo da minha Se masturbando, me olhando Para com isso, tá? Deixa eu botar esse microfone É que eu adoro o microfone aqui na frente Que eu adoro Obrigada, viu? O brasileiro tem fome, tá vendo? O pessoal tá comendo qualquer coisa agora da pandemia Que essa coisa da pandemia também é uma coisa que é clara, né? Depois da pandemia, que todo mundo ficou preso seis meses Amor, não tem mais passiva, não tem ativa Não tem demonstrativa, não tem nada Daí todo mundo Às vezes você olha, passa na rua Tem uma bicha te esfregando no poste Ela falou, é, gente, eu tô vivendo, cara, sabe? É muito assim agora E eu tô desse nível, sabe? Passei dessa coisa Que antes eu me achava só passiva Agora não Agora eu tô começando a ficar ativa Ativa, assim, nos afazeres em casa Eu tô cozinhando a berça, lavando Essas coisas, tá? São amigos Tá solteiro, hein? Adoro homem vestido de Nike, sabia? Porque a minha vida inteira eu só tive acesso a Olímpicos Quando eu vejo Nike eu fico toda trêmula, sabe? Porque eu morei muito tempo ali no... Na Penha, né? Muito engraçado, né? Mas, olha, vocês têm que entender que a Penha Durante muito tempo atrás Muito tempo atrás A Penha era Zona Sul Era Copacabana, Ipanema, Leblon Penha era coladinho ali Aí, com essa coisa da separação das placas tectônicas E tudo, a Penha foi indo pra distante Mas, na época do Pangeia, a Penha era Zona Sul, tá? Isso eu deixo bem claro pra vocês Isso é... Estudar um pouquinho de história faz bem, né? Geografia Geografia Senhor de máscara Senhor de máscara O senhor tem cara de gay, hein? É André, nosso produtor, empresário maravilhoso Isso aí, gente Isso é uma senhora maravilhosa Mas Eu falo pro senhor Que é o único hétero desse planeta Não, tem ali uma mesa também Tem lá no canto Marido de tuberzinha, tuberzinho Obrigado pela presença Bicho Eu trabalhei uma época Como auditora de loja no North Shopping Eu ficava igual uma estátua viva ali Com uma prancheta Anotando o que a loja faturava E, às vezes, tinha um cliente que falava assim Quer saber a senha do meu cartão? Eu falava Eu não quero chupar teu marido, ô palhaço Eu pensava, né? Eu não pensava Só por... Aí de 15 em 15 minutos eu falava Fica com a minha prancheta aqui Que eu quero ir no banheiro Banheiro do North Shopping Cara, banheiro do North Shopping Sodoma e Gomorra E eu ficava, né? O xixi O segurança, às vezes E vinha na porta E eu assim Ai, xixi E o segredo da pegação Não é você fazer a pegação agressiva O segredo é você fazer a inocente Você tava fazendo xixi O boy jogou Pá Um braço Você Ih Cresceu, né? É DNA, isso Ai, continuar fazendo xixi Porque se o boy For te dar um soco É dessa hora Ai, desmaiou Pá Esqueceu Não sabe o que aconteceu Mas se o boy Deu um sorrisinho Assim Aí você se joga Aí você vai no texto Fala Nossa Rosado como meus lábios Daí o boy Já chegou uma época No North Shopping Que tinha uma plaquinha De funcionário do mês No banheiro Minha, assim Gente Era muito conhecida ali Era muito Sabe? E aí, gente Vocês não estavam aqui não, né? Chegaram agora? Que beleza Obrigada por ter vindo, viu? São daqui da Barra mesmo? Diangra Ih, falta de que fazer, né, gente? Caralho Vieram Diangra Pra ver o viado Pandemia fez isso com a gente É, cara Você tá vendo Eu tô vendo Silvio Santos, cara Casadas? Cara, gente Adoro Cara, eu sinto o cheiro De sapatão De longe Isso aí Que tem um cheiro Amadeirado Né, sapatão É gostoso Tem, gente Tem E eu sou cheio De amiga sapatão Conheço sapatão Assim Tá, 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 tá Às vezes É uma senhorinha Sentada assim No ponto de olho Eu falo Ô, sapatão Deixa ser ridículo Tá vendo Você tá vendo Você é sapatão Assim, ó Sapatão, cara Eu, hein Porra Costa um saco aí Ô, safado Brincadeira, né Móis estereótipo escroto Mas, assim Eu sou cheio De amiga sapatão Por isso que eu fiz O vídeo Na internet Do churrasco De sapatão Era isso aí O vídeo Foi o maior detector De sapatão Da minha vida Porque toda mulher Que eu não sabia Que era sapatão Ela falava Porra Que vídeo Que isso, né Já foram Churrasco de bicho Você vai a cada bicho Aí a bicha Dá close, né Ai, eu preparei Um churrasco Só maionese Com manteiga Porque o alho Tá caro, né Vinte e três reais O quilo Não tem Tu vai churrasco Sapatão Porra, gente É picanha maturada E elas batucando No balde Doer Você entra Quando você entra Cara Ela te dá um abraço Estala tua coluna Todinha Ai, obrigada Nem vou fazer mais RPG Aí você já Já fica Aí tu fala Ai, me dá uma cerveja Ela fala Qual que tu quer? Taipava Porra Que isso Aqui é Bud É Heineken É Estela E você fica assim, ó Me dá as três aí Que bicho Até isso, né Churrasco de bicho Eu tenho uma coisa Que no final Elas bebem, bebem, bebem Aí tão sem dinheiro No final O que que elas fazem? Recebem santo Aí quer pedir Quer fumar, né Quer fumar Não tem mais O maço O maço de gift Acabou Quer fumar Ai fiquei Expo Deixa eu me dar um pito Expo Sapatão não, amor O que que tem no final O churrasco de sapatão? Capoeira Aquela rodinha Aquela rodinha Skinzinha 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 E foi